Eu vou falar pra vocês uma dúvida bem comum que eu recebo dos meus alunos. Poxa, é necessário constituir uma empresa pra trabalhar com perito judicial? Vamos ao básico. Pra verificar isso, é só consultar rapidamente o artigo 156 do Código de Processo Cível. Basta pesquisar no Google e ir direto no artigo 156. Lá, fala que os peritos são nomeados entre os profissionais legalmente habilitados ou órgãos técnicos ou científicos, desde que cadastrados em tribunais. Então, vamos ao básico. Você não precisa ter o CNPJ pra ser atuando como perito judicial. Com seu CPF, você já pode atuar. Basta se cadastrar em um tribunal e aguardar uma nomeação. Essa é uma das vantagens de você trabalhar como perito judicial. Não precisa ter custos relacionados a uma empresa. Basta se cadastrar em um tribunal de justiça. Isso é feito muitas vezes de maneira online e sem custos ao profissional. Agora, o artigo 156 deixa uma brecha e permite que uma empresa tenha sim um cadastro em um tribunal. Ou seja, na prática, o CNPJ também pode se cadastrar e ser nomeado para atuar em processo como perito judicial. E ambos os lados têm vantagens e desvantagens. A vantagem de você se cadastrar com uma empresa é que os impostos recolhidos na nota fiscal são menores quando comparados aos impostos de pessoa física. A desvantagem é que, nesses casos, a empresa pode ter custos fixos a serem arcados pelo empreendedor. Por exemplo, eu tenho cadastro em diversos tribunais ao redor do Brasil, totalmente na minha pessoa física, no meu CPF. E isso é uma vantagem de eu poder empreender na área elétrica sem me preocupar com uma boa criação de ter no CNPJ, contador, nota fiscal e assim por diante. E se você está se perguntando qual que é melhor, é melhor eu me cadastrar como pessoa física ou jurídica? Não tem resposta certa. Os dois têm chance de nomeação e de conseguir bons resultados como perito judicial. E sobre o cadastro como pessoa jurídica, normalmente os tribunais pedem sim alguns documentos adicionais para formalizar o cadastro, como o contrato social, o número do CNPJ e o alvará de funcionamento. Claro, cada tribunal tem seu próprio jeito de cadastrar os seus peritos, e alguns pedem mais documentos do que esses que eu citei. E se você está começando na área e quer se desenvolver, eu vou te dar uma sugestão. Aqui no canal temos diversos vídeos que mostram como começar como perito judicial. E caso você tenha caído aqui e quer iniciar na área, é só você clicar nesse vídeo que está aparecendo em algum lugar aqui na sua tela, nele eu mostro como se tornar um perito judicial sem mistério algum. Espero que você tenha gostado do conteúdo, forte abraço e até a próxima!